Tudo bem com vocês? Neste exato momento eu vim contar com a minha mãe Preciso de gravar um vídeo Por que? Não sei Se vocês vão ficar ruim é porque olha o tempo Se começar a chover aqui eu vou ter que parar de gravar e no exato momento eu me esconder em algum lugar pra não me olhar Esperando minha mãe sair do trabalho E os cachorrinhos estão aqui também Né neguinha? Ela tá sentindo cheiro de alguma coisa Né neguinha? Ninguém tá me sentindo cheiro de alguma coisa Olha Nova tempo O trabalho da minha mãe Eu tô esperando ela se vai enxergar Enxergar não ela aparecer Não Vai demorar mais um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Ela vira aí Já terminou? Já terminou? Não Pode esperar Mas eu vou estar esperando ela né? Ela vai ficar meio preta porque eu tô na luz né? Vem pra cá Vem pra cá Pique Vem pra cá ponte Vem para cá ponte A semana passada, foi a semana que mais não teve vídeo no canal, a semana que mais não teve vídeo, e a pra teve vídeo no canal, não teve porque tivemos alguns problemas técnicos, só que não, tivemos alguns probleminhas técnicos. Tivemos alguns probleminhas técnicos, o Kawano tava querendo fazer vídeo, e na casa do Kawano tava sem internet pra gente gravar a série dos amigos. Ai, eu me lascava tudo, né? Em casa da Ball, né? Eu não queria gravar vídeo sozinho, não tinha vídeo pra mim gravar sozinho. Não queria gravar vídeo assim, eu queria gravar vídeo de Minecraft. Eu queria gravar vídeo de Minecraft, é sério. Mas, o Kawano podia, o Kawano ia lá em casa de jeito nenhum. Na casa do Kawano tava sem internet, graças ao pé dele que não pagou, aí ele pagou, aí passou um dia que ele pagou, e a internet não voltou. Já? É que fim, né? Vamos. Vamos. Cheguei em casa. Não é chato, não dá pra você ir, por favor. Que? Eu não gosto. Quem gosta de jabuticaba? Desses comentários. Que medo. Manga. Manga. Manga.